Nós estamos aqui com a nossa queridíssima, que pode ser mostrada, a nossa querida Júlia. Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda ao nosso programa. Júlia Maria, na verdade, está com a gente e já já ela vai estar conversando comigo. Sabe por quê? Pra você que está aí assistindo o nosso programa. Porque ela é advogada, especialista em direito das famílias e sucessões e membro da PAC. Se você não sabe, por exemplo, como você vai lidar com a situação do valor da pensão alimentícia neste ano de 2023. Então presta atenção, porque nós vamos ouvir da nossa advogada maravilhosa informações, bater um papo com ela para que ela possa trazer instruções e informações sobre este assunto nesse ano de 2023. Então se liga, porque o nosso Direitos e Deveres está no ar. Bom, gente, como eu havia falado, a Júlia Maria é advogada, especialista em direito das famílias e também sucessões do membro da PAC. Hoje ela vem conversar com a gente sobre essa questão do valor da pensão neste ano de 2023. Com o aumento do salário mínimo, tudo aumenta. E como é que fica a questão da pensão? A pensão alimentícia vai ser atualizada ou não? Tudo é atualizado? Bom dia, Vanousa. Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Bom, é assim, a gente sabe que esse reajuste é considerado, é votado no final do ano anterior e já começa a valer todo ano em janeiro. E com isso, consequentemente, já que todos os itens são, aumentam o valor tanto quanto o salário mínimo, a pensão alimentícia também é ajustada se ela for baseada no salário mínimo, porque por vezes ela não é. A maioria, que a gente diz, ela é com base no salário mínimo. 20% do salário mínimo, 50% e por aí vai. Ou então até o número de salários mínimos, 1, 2, 3, é com base nele e ela sempre vai ser reajustada a cada ano que for ajustando também o salário mínimo. Então vamos lá. Nós temos aquelas pessoas que tem mais de um filho, tem um, dois, três filhos e o que que acontece? Existem situações que a pessoa tem várias ex-mulheres e vários ex-filhos. Como é que fica a situação dessa pessoa? Todos reajustados. Todos reajustados. O que deve prestar atenção é, primeiro, se está regulamentada essa pensão alimentícia, que é o principal fator, é estar regulamentada. E que esse reajuste deve ser feito sem que seja provocado, sem que a mãe, que se for a detentora, quem recebe essa pensão alimentícia em nome do filho, que ela não precise provocar o judiciário para que receba, que esse ajuste seja automático, que o pai preste atenção nesse momento, na hora do pagamento. É um cálculo bem simples se reajustar, não tem muito mistério, não. Caso não aconteça, aí que sim, ela deve provocar o judiciário. A gente aproveita essa área de direito para chamar a atenção destas mães ou até dos próprios pais, daquelas pessoas que estão assistindo a gente, quando o assunto é, vai ter os reajustes e tem gente que permanece com o mesmo valor uma vida inteira. Qual o direito dessa pessoa? O que ela deve fazer? Ficar muito atento. Tanto quem paga a pensão quanto quem recebe, porque tem consequências para ambos os lados. Quem paga a pensão, além de se atentar ao reajuste, ao valor do reajuste e pagar ele corretamente ao longo dos anos, é que se ele não for pago, ele pode ser executado. E para quem recebe em nome do filho, para que se atente a isso, porque quem está perdendo é a criança. Então, ela pode sim ir atrás do que está. Por exemplo, três meses atrasado, tem a questão da prisão civil. Isso ocorre se esse valor atualizado da pensão alimentícia com base no salário mínimo não for pago. Isso pode ocorrer. Se for antes desses três meses, tem a questão da penhora, tem a questão do protesto, não pode ser negativado. Então, tem várias medidas, dependendo dos casos, que vão poder tomar se esses valores não forem atualizados. Por exemplo, o salário aumentou automaticamente. Você já sabe que aquele salário foi aumentado. Você já sabe o valor daquele salário. Você já tem que ficar atento com essa pensão. Já. Se o desconto for no contra-cheque, por exemplo, à medida que o salário aumentar, o desconto já vai para a criança com o aumento. Se não for, no caso dos autônomos, por exemplo, aí tem que ser provocado esse reajuste, essa revisão da pensão. Muito bom falar dos autônomos, porque na verdade existem pessoas que não recebem a pensão através da justiça. Não foram lá para homologar, para realmente ter esse trato. por mais que seja amigável, esse trato que é, de uma certa forma, algo legal para o futuro do filho. Porque às vezes você amigavelmente está tudo bem, mas de repente esse filho vai crescendo, os anos vão passando, ele vai completando próximo da maior idade e muitas coisas podem acontecer quando não é, na verdade, homologado, quando não está ali através da justiça. É algo que se deve alertar também de pais e mães, né? Para mim é a principal questão, Amusa, porque a regulamentação não quer dizer que é algo litigioso, que é algo de conflito. A regulamentação é para resguardar a criança. Vamos supor que aconteça algo, o pai venha a falecer. Qual é a segurança que aquela criança tem em relação a isso? Não tem, porque não tem algo homologado. Então, o pai adoece. Ui, perdão. Uma água, por gentileza, Lorena. Então, quando está regulamentado, isso traz uma segurança tanto para o pai, que vai ter um filho ali, quanto para o filho, quanto para aquela pessoa que está, que detém, geralmente, a guarda. Olha, isso é muito bom a gente chamar atenção, porque as pessoas só costumam procurar os seus direitos quando o assunto é litigioso, quando existe um conflito. Ambas as partes têm que se resguardar, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, não vou, porque aí vai me trazer um problema, vai ser complicado. Mas se você já está na lei, se você entende o que você verdadeiramente tem que depositar, o que você tem que levar para aquele filho, para dar as condições de uma boa alimentação, de um bom cuidado, né, você sabe que você não vai ter problema nenhum com a justiça. Essa é a verdade, né? E a partir do momento que você faz isso, quer dizer, tudo que acontecer na tua vida, a justiça vai entender o que está bom e o que não está. Está resguardado. Vai ser resguardado, tanto você quanto a pessoa, porque de repente, naquele momento, você está passando por uma situação difícil. E aí é nesse momento que você se resguarda. E quando você não passa por esse momento, inclusive a gente chama atenção agora para falar sobre isso, quando você não passa por este momento de zelo, por este momento de cuidado, você pode ter graves problemas. E quando isso acontece, não é problema só para você, é problema para ambos. Porque a gente preza pela qualidade de quem? Do filho. Do filho. É o melhor interesse da criança, é uma nomenclatura que a gente sempre usa. Mas a gente não está aqui falando de ganhar ou ganhar menos. Nós estamos falando de um direito que tem que ser adquirido para essa criança. Você acabou de falar de morte, de falecimento. Como é que fica a situação desse jovem, dessa criança? Porque aí a gente fala da saúde mental, que é o que a gente está falando nesse ano de janeiro, neste mês de janeiro, nesse ano de 2023. Às vezes se pensa muito no pai e na mãe, naquele conflito. E como é que fica essa criança? Que é o que mais sofre, independentemente da situação. Se forem pais casados que se separem ou se forem pais que nem chegaram a se casar. O conflito afeta sempre mais a criança. Não tem como a gente falar de direito sem falar desse lado da psicologia, né? Não, é impossível. Não tem como. Eu costumo dizer que o advogado é um verdadeiro psicólogo, porque ele trata de assuntos tão importantes e necessários que até acalma o coração e a mente das pessoas. Às vezes você pensa assim, ah, eu não vou procurar um advogado, ah, eu não vou procurar a justiça, porque eu não quero confusão. A palavra é essa. Exatamente. Foi, se criou, assim, no mundo, né, dos casais separados, divorciados, essa história. É um tabu. Essa frase, né? É um tabu. É confusão. E para a justiça é confusão, não. Porque ambos não criam essa harmonia. Vamos pensar no nosso filho. Tanto que a gente recebe, a gente tem projetos na APAC, tanto de direito e psicologia, justamente por isso, quanto a gente orienta que os casais e os pais e os filhos que estejam nesse processo de separação, divórcio, guarda, que tenham também um acompanhamento psicológico, é muito importante. Aí a gente fala de novos relacionamentos, novos casamentos. A partir do momento que você se torna uma ex, obviamente vai vir uma atual. E vem filhos. E aí você tem que se resguardar sobre o seu filho. Porque ele, na verdade, é quem vai ficar para o futuro. A tendência normal da vida é que os pais vão e os filhos ficam. E aí se esse filho não tiver nada? A gente viu agora uma pandemia. Uma pandemia que trouxe uma situação muito clara de quantos pais e quantas mães partiram e seus filhos ficaram. Ficaram vulneráveis. Se não tiver esse resguardo, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, por mais que seja uma coisa consensual, que seja uma coisa amigável, vamos regularizar. Vamos homologar. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Você poderia passar mais alguma dica para aquela mãe que tem dúvida, aquela mãe que está assistindo o nosso programa agora? Ou aquele pai, porque a gente sabe que tem pais também que cuidam dos seus filhos, né? diretamente, para que eles não venham ficar estacionados no tempo e procurarem os seus direitos quando o assunto é pensão alimentícia. Então, ela vai realmente ser atualizada. Teve aumento, ela tem que ser atualizada. Sim, todo ano esse aumento vai ocorrer. Assim, de dica que a gente principalmente pode dar, tanto para os pais que pagam essa pensão alimentícia, é que atualize esse valor para evitar conflitos, tanto familiares, quanto financeiros, quanto com a justiça. Sim. E quanto às mães que recebem esse valor em nome do filho, que se atentem, porque existe uma ação de execução, caso esse valor não seja atualizado. Então, você pode cobrar esse valor. Ainda tem o período que você pode cobrar sendo na prisão, tem o período que você pode cobrar sendo por penhora, por protesto. Então, você tem várias possibilidades, o importante é que você se atente a isso. Como não dormir no ponto, como a gente chama, né? E aquelas mães, por exemplo, que provavelmente nunca receberam nenhum tipo de pensão, às vezes tem até medo de levar para a justiça, acha que é uma confusão muito maior. No caso, e não estando na justiça, quais são os direitos dela? Aí que é a importância de se estar, porque quando não está regularizado nada, a gente não tem nem como executar, não tem como fazer essa cobrança. E se nunca foi pago, vai voltar atrás com essa pensão ou passou, passou? Não, a gente pode ir atrás ainda, né? Dependendo da... Dependendo não. Se você tem seu filho e ele nunca recebeu nenhum tipo de pensão alimentícia do pai, vá atrás, que a gente vai ver o que tem de retroativo para ele poder receber, o que foi que se teve uma mandona afetiva, o que conta também, hoje em dia é indenizável. Então, tanto a parte da pensão alimentícia quanto a parte do cuidado, da convivência, do carinho, tudo isso pode ser havido com a entrada na pensão alimentícia. Muito triste quando a gente vê assuntos assim serem obrigados a entrar na justiça, né? Você ter que cobrar algo que você não recebeu e que é tão natural. E ser mensurável em dinheiro, né? Que é o sentimento de amor. Gente, dar amor é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, sabe? Essa questão de você se preocupar com o outro, às vezes, basta só uma atenção, vale muito mais do que qualquer um real. E é claro que quem ama cuida, quem ama tem zelo, quem ama não deixa passar necessidade. Exatamente. E é de uma forma natural. Verdade. Então, fica claro aí para quem está assistindo o nosso programa que o certo é você fazer tudo direitinho, procurar os seus direitos e ficar atento a estes aumentos. Com certeza. Você não tem como acompanhar isso de uma forma regular. Então, de tempos em tempos, procure. Ou advogado, defensor, e veja como é que está a exploração do processo. Tem alguma coisa que está errada? Está certo esse valor? Então, sempre tentar manter essa questão atualizada. Faltou mais alguma dica? Acho que abordamos. Muito obrigada. Eu quero agradecer, gente, a Júlia Maria, advogada, especialista em direito da família e sucessões e membro da APAC. Você viu o que ela falou agora? Que esse lado psicológico, esse lado familiar é uma das coisas que verdadeiramente a APAC mais se preocupa. Os profissionais que eles têm lá na APAC são profissionais verdadeiramente cuidadores, cuidadores do seu bem-estar, de evitar conflitos maiores e chegar verdadeiramente aos seus direitos. E isso é que é legal. São advogados preparados, que realmente querem passar a qualidade para a família piauiense. Então, não pense duas vezes, entre em contato com a APAC. Quem quiser entrar em contato com a doutora? Bom, a gente tem nossas redes sociais no Instagram, arroba juliamaria.adv e temos da APAC também, apac.piaui. Por lá a gente conversa bem. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Vanessa. O Direitos e Deveres volta na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto